O Batalhão Ambiental estava desenvolvendo uma operação na região do entorno de Brasília e recebeu uma denúncia de animais silvestres em cativeiro. A equipe prontamente deslocou até o local, onde constatou 26 pássaros criados, apreendidos lá em cativeiro, de forma irregular. As equipes, fazendo a verificação no local, constatou também que o proprietário da residência tinha uma arma de fogo com ele, também de forma ilegal. E aí, ele justificou? O que ele contou desses animais? Eram para vendas? Era coleção? Ele negou que era para venda, mas a gente já tem conhecimento, sabe, do modo dos operandos e certamente era para ser comercializado esses pássaros lá na região. E aí então, Silvia, tinha também essa arma? A arma não era legalizada também? Não, era uma arma calibre .38, um revólver, e não tinha registro. Então, ele foi autuado também por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. E os passarinhos foram para onde? Todos os materiais apreendidos foram deixados à disposição do delegado na Delegacia de Polícia de Lusiana. E num caso como esse, o que fazer com esses animais? Eles são soltos? Provavelmente, o delegado vai encaminhar esses animais para os setas e para verificar a possibilidade de eles serem reinseridos na natureza. Que é difícil, né? Não é fácil.